E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então eu só convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal A estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI Lembrando que todo dia a gente posta vídeo Porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos Aqui no Youtube Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando no canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se e faça parte do canal E também da família GTI Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim, quando eu estiver postando algum vídeo Vocês recebem a notificação do momento exato e tu não perde nada Tu não perde nada do que a gente esteja postando aí Cara, queima o vídeo e o Youtube informa vocês aí E vocês já vão lá, já clica, já assiste, já comenta, compartilha e também deixa aquele like aí pra nós Certo? Então pessoal, graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo pra vocês Espero que vocês curta, comenta, compartilha e também deixe aquele like aí pra nós Certo? Então pessoal, antes de mais nada eu quero agradecer a todos os comentários de vocês Que vocês vem colocando diariamente no canal Oficina GTI E a gente está sempre lendo, mesmo que eu não esteja respondendo pra vocês Naquele exato momento, mas eu estou sempre acompanhando Tem comentário aí de duas semanas É, acho que é duas ou três semanas, vai fechar agora Quero ver se amanhã eu consigo responder pra vocês Mas tem um comentário também aí Vai um abraço aí pra todos vocês que estão comentando no canal E também para Claudinho Acho que é Claudinho Oliveira, eu acho Não me falha a memória agora Eu acabei, não deu tempo de eu escrever ali Eu ia escrever, mas não escrevi Eu acho que é Claudinho Oliveira aí E ele me fez a pergunta se for ele Provavelmente ele já vai responder aí embaixo desse vídeo Já vai estar assistindo E se não for ele, mil perdões Mas, como eu sempre digo A gente está sempre correndo aí pra fazer os conteúdos E pra trabalhar aqui na GTI Então o que que acontece? A pergunta dele foi o seguinte A gente ainda está com o minibugzinho verde Aí ó Que nem vocês podem observar Já botemos os banquinhos ali Mas a gente vai mostrar ele lá na frente pra vocês E a pergunta dele era o seguinte No vídeo que eu postei do minibug Do motor branco eletrônico Ele comentou que ele tem um motor desse Tocando uma bomba Uma moto bomba O que que seria uma moto bomba? Seria um equipamento para puxar água De um poço, de uma sanga, de uma cacimba Para levar até outro ponto aí Então junto nesse motor é acoplado uma bomba Que faz a retirada da água de um lugar E coloca em outro Esse motor era utilizado em minibug Em gerador Em motobomba Em tratorito Em moedor Em várias aplicações Era utilizado esse motorzinho aí Então o que que acontece pessoal? Opa, desculpa aí ter batido na câmera Acontece o seguinte A pergunta que ele me fez Tem um motor desse Que está numa bomba de puxar água Numa motobomba E gostaria de saber se ele gera luz E se eu poderia estar a instalar Um farol de milha nele Ou seja Todos esses motores dois tempos Ele gera um luz se estiver original Tem a bobina de luz E tem a bobina de ignição Certo? Porém Esse motor ele não tem condição De alimentar um farol de milha Ou mais precisamente Um farolete Por que? Num farolete A lâmpada menor É 55 watts De potência Normalmente é de 55 a 100 watts E esse motor ele gera no máximo 45 watts Na casa aí dos 35 até 45 Quando tiver com giro lá em cima Certo? Então o que que acontece? No farol de milha No farolete Provavelmente ele Se acender Dependendo da lâmpada Ele pode até acender Mas não vai dar uma boa Iluminação Pois não conseguir manter Esse farol de milha E se usar ele muito tempo Vai sobrecarregar a bobina Acabando de Danificar a bobina Dela entrar em curto Pois ela vai aquecer demais Vai estourar o verniz Que tem no Fio de cobre Para fazer o enrolamento Do bobinado E vai vir danificar Então o que que eu Indicaria? Ou utiliza Uma lâmpada De Moto No máximo Ou Faz uma ligação Desse motor Para alimentar Uma bateria Eu ainda não mostrei Para vocês Como esse motor Alimenta uma bateria De moto Ou de carro E mantém ela Dependendo do consumo Lógico que Se ela Consumir mais Do que está entrando A bateria vai descarregar E não vai conseguir manter Mas se a carga For Maior Por um tempo De uso Menor Bota o motor A funcionar E ele vai conseguir Recuperar a carga Só que se Esgotar Total a bateria Ele também Não vai conseguir Alimentar Essa bateria Certo? Então eu indicaria Ou bota uma bateria Para usar o farolete E o mais certo Seria colocar Uma lâmpada Até 35 watts Aí Até 35 watts Ele suportaria Não vai danificar O motor E vai ter Uma iluminação Bem boa Aí E Como identificar O fio Tem outros vídeos Aí no canal Que a gente mostra Graças a Deus São quase mil vídeos No canal Oficina GTI Mostrando Como identificar Mas aqui Eu tenho aquela chave Que eu fiz Aquele dia Com vocês Não terminei A ponta Pois eu não uso Mas tem vídeo No canal Mostrando Como fazer Essa chave Aí Essa chave Ajuda Identificar Qual é O fio Certo Se os espertão Não trocar As cores Do fio Vai ser No fio Amarelo Mas as vezes Muito mecânico Ou entusiasta Vai lá E troca A cor Do fio Pois não tem Ou não sabe Por que Que existe a cor Toda a cor Do fio Num sistema Elétrico É para Identificar Qual a função Dele Quem é Quem Como eles Não tem nome A identificação É dada Através Da cor E nesse motor Especificamente A cor Deles Seria Amarelo Mas não tendo Vai se fazer O seguinte Vai se ligar Essa chave No aterramento E vai Ligar o motor Vamos ver Se ele pega Pois Ele ainda Está com a mesma Gasolina Do último Vídeo Dentro do Cabrador Não está Pingando Nada Vamos botar Ele a funcionar Para nós ver Certo Então observe O seguinte Lá no vídeo Quando eu Encostar Essa chave No corte Do motor Ele vai Desligar Ela pode Querer acender Mas ela Vai cortar O sistema Elétrico Do motor Quando Eu encostar No fio Correto Que faz A alimentação De energia De luz Ele vai Se manter Ligado E vai Se acender A luz Aqui Nesse outro lado Ele tem O mesmo Tipo De bobinado Basicamente A mesma Função Porém Corrente Diferente Aqui tem Uma corrente E aqui Tem uma outra Corrente Certo Vamos ver Se foca Que tem Fumaça Não focou Então O que acontece Se eu Limpar a câmera Para ver Se foqueia Que loucura Não vai Focar Então O que acontece Pessoal Quando A gente Encostar No fio De alimentação Dele Ele vai Acender A luz E vai Se manter Eu não Posso Ligar As bobinas Erradas Aí Eu tenho Que ligar Elas Da maneira Correta Caraca Mas embaçou Aqui Que Aí Então Pessoal Eu tenho Que ligar Ela Da maneira Correta A bobina De luz Não vai Funcionar Direito No eletrônico E a bobina Do eletrônico Não vai Funcionar Na parte De iluminação Lembra Que em Quase Alguns vídeos Atrás Aí Ou em Muitos vídeos Eu venho Sempre dizendo Que a mecânica É uma ciência Exata Pois a elétrica Também é uma ciência Exata Aí Se a gente Quiser Alterar Coisa Que foge Do padrão Da física Da química Ou da matemática Não vai Ter Exito Na sua Realização Aí Do seu Projeto Digamos Assim Certo Então a princípio Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Mais uma vez Obrigado a todos Que estão comentando Compartilhando Deixando o like Zão pra nós Se inscrevendo No canal Canal crescendo Bastante Tenham todos Aí um bom Final de semana Tenham todos Uma boa noite Que Deus possa Nos abençoar Grandemente Que possa fazer O sobrenatural Em cada um De nós Aí Certo Grande abraço A todos Fiquem todos Com Deus E Fui Boaai